Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, eu quero aproveitar e agradecer a galera aí, eu passei tanto tempo longe, mas assim que eu comecei a colocar os vídeos aí, muitas visualizações, a galera tá deixando o like. Então é isso aí, continua deixando o like, se inscreve no canal aí, você que ainda não é inscrito aí, acompanha a minha vida aqui em Portugal. Aproveita também pra me seguir lá no Instagram, coloca lá Rubens Lins Underline Oficial, segue lá no meu Instagram também, que eu tô sempre colocando lá stories lá, tô sempre colocando fotos aqui em Portugal, interagindo com vocês, beleza? E eu quero aproveitar hoje pra tocar um assunto muito importante com vocês, que é o seguinte, a respeito de seguros de carro. A galera que pode ser que não tenha ideia, mas o seguro aqui em Portugal é obrigatório, se eu for parado aqui pela Blitz, tiver sem seguro, é muito, muito, muito grave. Então eu tô indo agora na seguradora, vou falar com o meu mediador, ver quais são as opções, fazer um seguro pro carro e vou passar todas essas informações pra vocês, beleza? Então vamos lá, vou fazer o seguro no carrinho aqui, ó, tá 5 estrelas, vamos ver quanto é que vai ficar, vamos ver o que vai cobrir, qual vai ser a cobertura do seguro e vamos nessa, beleza? Mais um dia, tamo junto, é nóis! Beleza, galera, cheguei aqui no local indicado pra eu vir fazer o meu seguro, aqui a chave do carro, o mais próximo da minha casa fica num local chamado Pontinha, fica aqui em Lisboa, na Pontinha, e a seguradora que eu trabalho é essa aqui, ó, tranquilidade, é onde sempre eu faço meus seguros e não vou estar aqui dizendo pra vocês, eu faço nessa, eu faço naquela, eu não tô aconselhando ninguém a fazer o seguro aqui na tranquilidade, não tô fazendo propaganda e nada, tô só mostrando o que é que eu vim fazer e onde é que eu tô fazendo, beleza? Isso fica dentro do centro comercial, vamos lá, tentar fazer esse seguro, ver como é que vai ficar, o que é que vai estar cobrindo, ok, achei aqui, ó. Galera, é o seguinte, já cheguei aqui, comecei a fazer o seguro do carro, tive aqui conversando com o André, que é um brother português aqui, e o André aqui vai me ajudar, tipo, a explicar mais ou menos, André, esse seguro aqui é um seguro que, tipo, é obrigatório aqui em Portugal. Sim. Aqui em Portugal é obrigatório você estar com seguro no seu veículo, imagina que tô andando aqui, a polícia pega sem seguro, o que é que acontece? O que acontece é que leva uma multa de 500 euros. Você é 500 euros sem ficar mais nem a perder a carta ainda. Então você, meu amigo, vem aqui pra Portugal, vai comprar um veículo, comprou o veículo, faz logo o seguro, porque às vezes o cara tá aqui há pouco tempo, acha que isso aqui é de boa, mas não, eles são exigentes, né, feito no Brasil, que é tudo bagunçado, às vezes você dá aí 100zão, 200 reais, deixa aquilo passar. Então aqui não funciona, então deixa aqueles hábitos mais aí no Brasil mesmo, é que procura andar certo. O que é que cobra? O que é obrigatório o seguro cobrir, mais ou menos? Neste caso, o que fizeste, cobre vírus, que tem responsabilidade civil, caso partas, acho que contra um poste. Ou seja, se eu bater num poste, isso eles cobrem tudo, né? Sim, sim. Cobertura pós-ocupantes, em caso de acidente, se alguém se aleijar. Em caso de acidente ou avaria, tem veículo de substituição. Ou seja, imagina que eu bato, fiz uma merda aí, quebrou o carro, eles mandam um veículo de substituição. Ou seja, tipo, é um seguro que aqui em Portugal você tem que fazer, ele tem uma série de coisas que é obrigatório cobrir. O seguro que eu fiz é esse e eu acrescentei também a quebra de vírus. Rubens, estás falando muito, mas realmente, quanto é que tu pagasse pelo teu seguro? O carro anterior que eu tinha, o Honda Civic, que era um carro velhinho, eu pagava, acho que, 160 euros. Esse carro aqui é um carro mais novo, mais recente, do ano 2005, dezembro de 2005, mais recente, então, paguei um pouco mais caro. Anual, ficou um valor de 228 euros, se eu pagar anual. Mas eu posso pagar também semestralmente, trimestralmente, ou então, mensalmente. Mas isso, cada vez mais que você vai parcelando, vai ficando mais caro. Por exemplo, se eu fosse pagar, tipo, por trimestre, eu pagaria um total de 288. Eu vou pagar, por semestre, a primeira parcela de 119, que eu já tive que pagar agora. Depois, eu vou pagar o restante só daqui a seis meses, ou seja, tô com o carro agora seguro. O André teve que dar uma olhada no carro pra ver a questão dos vidros, porque eu também pedi com seguro de vidro. Imagina que alguém vai querer roubar alguma coisa, parte um vidro, então, uma pedrinha é bastante caro, não só pelo vidro, mas pelo trabalho que dá pra eles colocarem. Então, eu já fiz isso tudo. Tô agora com seguro, tô agora tranquilo. Vou começar a dar umas voltas com o Andrés pra ela pegar a manhã, a prática aí do carro. Já sabe, chegou aqui, faz seguro. Vou tá deixando aqui também na descrição desse vídeo o contato do André, ele trabalha aqui. Qualquer coisa que você quer fazer um seguro, entra em contato com ele. Não tô procurando aqui fazer publicidade, dar tranquilidade, o que é que seja. Tô falando pra vocês o que é que tem que ser feito. Tô aqui fazendo com o André, fiz, foi bastante simpático, então recomendo. Agora eu vou pra casa. Bom, muito obrigado aí, valeu aí pela força aí. Beleza, o André deu uma maior força pra vocês aí, explicou um pouco aí como é que é a questão do seguro. Espero que vocês tenham gostado aí, dessa ideia aí. Fiz o seguro do carro, que é obrigatório, galera. Não tem pra onde fugir. É uma coisa que é importantíssima você fazer. Rubens, onde é que fica isso aqui? Galera, isso aqui fica num lugar chamado Pontinha. Tá aqui, ó, tranquilidade. O medinho é desse aqui, ó, Carlos Fernandes. Sempre que eu faço seguro com ele, eu entro em contato. Digo o seguro que eu preciso fazer. Ele vai lá, faz o orçamento, vê o valor mais em conta. Porque são várias seguradoras que eles trabalham, eu acho que é isso. E depois eles, ó, o que fica mais barato é em tal seguradora. Nesse caso, o que eu fiz foi dar aliança. Ou seja, eles cobrem tudo, mais as quebras dos vídeos. Então, tô super tranquilo. Agora eu vou pegar, vou deixar o carro em casa. Porque se eu for pra Lisboa pro trabalho, eu tenho que tá pagando aquele parquinho. Eu tenho que tá colocando moedinha. Eu acho que vou gastar pra ir uns 6 euros. Durante o dia todo com parque, de estacionamento. Tem um parque lá que você paga 5 euros o dia todo. Então, valeu, mano. Obrigado. E esqueci mais uma coisa, velho. O brother veio trazer isso aqui pra mim. Minha cabeça, velho. Minha cabeça ainda é sintoma, mas é dos estudos que eu estudei muito. Andei meio desorientado. Aí o que acontece? Se eu for pra lá, velho, eu vou, tipo, além de trânsito. Tá entendendo? Eu já tô acostumado com moto. O cara que tá acostumado com moto, tá andando de carro na cidade. É complicado. Então eu vou fazer isso. Vou levar o carro de volta lá, vou pra academia e vou continuar o vídeo. O bom daqui, galera, é que todas essas ruas aqui onde eu moro, na Amaduro, não se paga estacionamento. É aqueles parquinhos que lá no centro de Lisboa eu tenho que pagar aqui, eu não pago. Além de que com a moto eu sou muito mais rápido, muito mais prático e eu não pego o trânsito, beleza? Então agora vamos pra academia. Galera, andar de carro tudo bem, é muito bom, confortável, tem espaço, sentadinho ali. Mas andar com o Marilda, que é a minha magrela aqui, é muito melhor. Simbora, correu um pouquinho, só a gente não trabalha uma da tarde. Tem um tempão aí pra eu fazer uma esteira, só pra dar aquela queimada bacana. Tô fazendo aí o jejum intermitente aí, muito bom, cara. Galera que não concorda, não vamos entrar em polêmica. Mas tô fazendo, tô gostando, tô tendo resultado. E vamos nessa, aproveitar agora esses sites de férias aí pra entrar em forma. Perder um pesozinho, perder aquelas gorduras que ninguém gosta. A galera tem sempre mandado mensagem pra mim, ó. E sempre que eu tenho um tempinho, galera, eu tô sempre respondendo. Tô aqui, ó, no meu Instagram. Aproveita, segue aí meu Instagram aí, que eu tô sempre também respondendo os directs que vocês mandam pra mim aí, os comentários, tô botando fotos aqui do Portugal, do meu dia a dia. Coloca aí, Rubens Lins, underline, oficial. Segue aí o meu Instagram aí também, é nóis. Beleza, galera. Intervalozinho agora, já trabalhei o almoço. Já treinei. Agora eu vou aqui pro meu intervalozinho. Vou descansar. E vou aproveitar pra editar vídeo pra vocês, meu. Então não se esquece, deixa o like aí nesse vídeo. Tá sendo feito com o maior carinho pra vocês, pra tirar dúvidas, pra mostrar como é o dia a dia aqui em Portugal. Pra matar a curiosidade, pra vocês verem a diferença do país, da cultura, como é que funciona aqui, como é que tá funcionando no Brasil. O que é que a gente pode melhorar aí nesse país maravilhoso também que é o Brasil. Galera, uma coisa que é bastante importante que vocês façam também é ativar o sininho das notificações. A galera que tá se inscrevendo agora no canal, então até aqueles que já são inscritos, ativa aí o sininho das notificações pra toda vez que eu publicar um vídeo vocês receberam a notificação e ficar por dentro dos conteúdos que eu tô publicando, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como é que é que funciona. Beleza, olha só. Eu tô aqui no meu canal, tá certo? Só que não dá pra eu demonstrar aqui no meu próprio canal. Aqui é onde desinscreva-se. Eu vou pegar, vou vir aqui no canal de um amigo meu, que é o meu brother, Fernando Oliveira. Vou botar aqui em subscrições. Vou mostrar aqui o canal e vou fazer uma simulação com o canal dele, beleza? Pronto, é esse aqui, ó. O canal do meu brother aqui, Fernando Oliveira. Viver em Portugal Vlogs. Aproveita lá, dá uma olhada no canal do cara. Ele publica muita coisa bacana também, ó. Supermercado Jume em Portugal, ou seja, muito conteúdo bacana também. Vai lá, aproveita e se inscreve. Mostra lá que a gente tem moral aqui no YouTube. Olha só, tá aqui, ó. Eu sou inscrito, eu vou cancelar, só pra mostrar pra vocês, certo? Cancelar a inscrição. Vocês vêm aqui, ó. A galera que já é inscrito, inscreve-se no canal, beleza? Vem aqui nesse sininho. Depois vai aparecer essa caixa aqui. Você coloca aqui, ó. Enviar para mim todas as notificações deste canal. Você clica aqui nessa caixinha e depois vem aqui em salvar. Assim vocês vão estar por dentro de todo o conteúdo que eu publicar aí no canal. Todo vídeo que eu enviar, vocês vão receber aí. Vocês vão estar sendo notificados, receber uma mensagem dizendo que Rubens acabou de publicar um novo vídeo. E assim vocês vão ficando por dentro sempre do conteúdo aí do nosso canal. Então eu continuo contando com a ajuda de vocês. Deixa sempre o like aí. Compartilha o canal aí com o primo, com a prima, com o pai, com a mãe, com o filho, com a irmã. Compartilha o canal aí nas redes sociais. Os conteúdos que vocês acharem interessantes, coloca no Facebook aí. Coloca nos grupos do WhatsApp aí. Para a galera perceber e conhecer esse país maravilhoso que é Portugal, beleza? Beleza, galera. Agora eu vou aproveitar para dar mais um pulinho na academia. Aproveitar que eu estou de férias da faculdade para entrar em forma e perder essa pança. Mas antes que eu esqueça, eu quero mostrar um vídeo muito bacana para vocês. Perguntar também a vocês se vocês lembram daquela época que eu fiz um sorteio em comemoração de um ano do nosso canal. Em que depois eu fiz um sorteio ao vivo aí para todo mundo que participou. Onde quem foi sorteado foi o nosso amigo Theo lá de Campinas, São Paulo. Depois eu sempre mantendo contato com o nosso amigo Theo. Ele recebeu o presente lá finalmente. E ele foi muito gentil porque eu perguntei para ele se ele não poderia fazer um vídeo aí mostrando que recebeu presente, dizendo se gostou ou não. E ele fez esse vídeo muito gentilmente. Muito obrigado aí, Theo, pela participação mais uma vez. Ele fez o vídeo e mandou para vocês verem aí o presente que ele recebeu, beleza? Dá só uma olhada. Olá Rubens Lins, acabo de receber o seu presente. Agradeço de coração. Está aqui uma camiseta. Esse aqui é um cachecol. Então, para aqueles que viram o sorteio do brinde, chegou certinho aqui. Saiu o selo, fala que saiu dia 17 de abril. De Lisboa e chegou hoje aqui, dia 24. Em Campinas, São Paulo, Brasil. Eu acho que ele veio de caravela do Cabral. Porque está mais de um mês, 40 dias. Mas o que vale é o carrinho. E recomendo o canal. Aqueles que gostam de Portugal, de dicas, de um cara descolado. Recomendo. Parabéns Rubens pelo trabalho. Um grande abraço. E obrigado mais uma vez. Beleza galera, e para finalizar o dia. Agora são 11h30 da noite. Está aqui a doutora aqui. Vamos dar uma volta de carro para ela ir se soltando, perdendo medo. Dar uma voltinha agora, né mamãe? Agora vai para cima aqui, sim. Agora joga a seda para a direita lá. Isso. Ai que sustentante, eu quero que eu vejo alguns piscavos na cara da polícia.